Sinto que este fim de semana me trouxe uma paz profunda, uma conexão com a natureza incrível, uma conexão com as pessoas, uma conexão interior fascinante e que inspira as outras pessoas também a seguir o mesmo caminho, o caminho da alma, o nosso caminho em direção àquilo que nós vivemos. Este dia daqui está a ser umas vivências maravilhosas, principalmente muito boas para enriquecer não só o nosso corpo como também a nossa alma e agradeço muito a vocês terem pegado isto e trazê-lo para cá. Isto no bom sentido, como é hoje. Este fim de semana foi para mim um salto quântico na minha evolução espiritual. Obrigada. E aí 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 E aí